A CIDADE NO BRASIL Para 67 anos de existência, um dos mais antigos do Brasil, e tendo construído mais de 7 milhões de metros quadrados, ele simboliza a potência que a arquitetura e o urbanismo podem alcançar. Passando por inúmeros programas e tecnologias, incorporou o que de mais consistente temos na arquitetura moderna e contemporânea no nosso país. A CIDADE NO BRASIL O Faria Lima fez essa proposta de esse túnel até aqui, emergindo ali, para fazer a união, esta ligação à esquerda. Diminuiu este nó viário que existia aqui na Consolação Paulista. Mas por outro lado, ele interrompeu a vinda da Paulista ali, que ia até o Pokémon, e criou este pedaço aqui que é um pedaço dissonante. Mas tudo bem. Agora, o dia em que pensaram em fazer disso até o fim, eu digo não, pelo amor de Deus. Destruir um pedacinho, tudo bem, para atender uma solução viária. Mas destruir uma avenida desta qualidade e deste dia, de maneira nenhuma. Este aqui é um prédio bem antigo. Este aqui na esquina, né? É, este aqui de esquina. Eu acho que existe prédio, se eu não me engano, era do sistema de previdência que fazia os apartamentos para os previdenciários. Mas, evidentemente, eu não sei qual é a ocupação dele hoje. Ele já está com o cara de ter sido reformado, porque era bem antigo. Os restos são prédios novos. Eu acho que este prédio, de uma certa forma, marca. É um prédio que não tem nada de especial, a não ser o uso do vidro de uma forma mais especial. O vidro curvo, ele quebra os cantos e a volumetria torna-se mais macia. Mas é um prédio muito interessante, dentro das limitações da área, do tamanho, tudo. É um prédio baixo, com grandes áreas. E ele está situado num ponto da Paulista que ainda não é Paulista. É um vidro fosco, que foi feito para esconder a parte de ventilação do metrô. Nós estamos em cima de uma galeria do metrô. Ah, então tá. Isso aqui é uma estrutura do metrô? É uma estrutura do metrô. Nós temos cinco pavimentos de garagem. Essa galeria está abaixo desse cinco pavimentos. Então é preciso ter uma ventilação. E essa ventilação vem daqui. São ventiladores que jogam o ar para baixo. E é exatamente na confluência da entrada do prédio. Porque a entrada do principal do prédio, por uma questão até comercial, tem que ser a Avenida Paulista. E não na Rua Consolação. Então, para ser na Avenida Paulista, está aqui o eixo possível. Porque para lá, a ventilação do metrô oculta. Quantos anos tem esse projeto, Sr. Bonte? Sempre há de 60 anos. Algum tempo já, né? É. Já era um projeto moderno na época. Atendia as condições e propostas da arquitetura moderna. E, de uma certa forma, a tecnologia que existia na época. Quando nós fizemos esse projeto, evidentemente ele tem uma superfície muito grande para o exterior. E não tinha sentido a gente fechar esse espaço quando a gente podia, abrindo, dar uma integração entre o espaço interior e o espaço exterior para a pessoa sentir o ambiente. Isso foi feito. Só que, quando você faz isso em um edifício de apartamentos, surge um problema. Há excesso de iluminação, excesso de insolação. E, se você não tomar cuidado, como você diminui esse excesso de insolação e iluminação, você tem um problema de ventilação. Então, nós resolvemos da seguinte maneira. O cachilho é o cachilho tradicional de vidro que se faz, fazia e se faz até hoje. Para proteger esse cachilho e o interior, nós resolvemos colocar as persianas. Esse prédio, frequentemente, é citado como um dos preferidos dos arquitetos. E já é um prédio datado com 60 anos de idade. A que o senhor atribui essa preferência, esse carinho que os arquitetos têm por essa edificação? Esses edifícios de madeira, até em função da época e da possibilidade de fazer, se tornaram um pouco icônicos. A reprodução de soluções similares tornou-se muito mais difícil e mais cara. Então, eles passaram a se construir um elemento de referência. E como elemento de referência, evidentemente, mais conhecidos, então, mais gente os conhecendo, veio a gostar deles. São 40 metros de tombo, que é proporcional à proteção à casa bandeirista, que você está vendo ao fundo, que é onde é menos tombado. Embora ele seja totalmente reconstruído, nem por isso ele deixa de ser tombado. Não me pergunte por quê, porque foge ao meu conhecimento também. Uma vez, como o senhor veio no terreno, o senhor falou que não tinha nada aqui, né? Não, tinha só a fundação. No fundo, no fundo, é o seu conceito de arquitetura. Então, você uma meia-duzinha de limão, você tem que fazer uma limonada. Não tem jeito nenhum. Ele tem que ficar boa. E você joga não com os elementos favoráveis, joga com os elementos infinitivos, a lei, a vontade, e tudo somado tem que dar um bom resultado, que é o caso daqui. Então, você tem aqui essa passagem, essa viga imensa, que segura tudo, e, de certa maneira, esse grande vão dá uma personalidade especial ao prédio. Lembrando, na verdade, são dois prédios. No primeiro projeto, o nível estava no nível da rua. No primeiro estudo. E ele foi evoluindo. Quando já desenvolvemos a prefeitura, já tínhamos passado para cá. Mas aqui, estava na dúvida, se tínhamos fazer um jardim muito verde, nós chegamos a pensar que o ideal era fazer um simples gramado. Por quê? Para valorizar este vão. Quem está aqui, por exemplo, não deixar de ver a rua. Se tivesse uma árvore aqui onde nós estamos, ele não veria essa rua. Então, isso foi resolvido e foi desenvolvido. E, posteriormente, criou um subproduto de uso. O interessante é que o pessoal sai para almoçar, senta aqui nesta grama. Então, a gramada, que inicialmente era uma floresta e virou um gramado, tornou-se um gramado utilitário, no sentido de que ele passou a ser utilizado pelo usuário. E isso é importante. Essa defesa que o senhor faz da arquitetura brasileira, junto ao ASBEL, ou até como discurso próprio, ela não é só uma questão mercadológica. Ela tem muito a ver também com o resgate cultural nosso. É principalmente o resgate cultural. A arquitetura não representa apenas um estado físico. Representa o estado de espírito de um povo. A arquitetura moderna brasileira é a visão atual de como toda a população reagiu, São Paulo principalmente, ao desenvolvimento urbano, ao desenvolvimento em geral. O crescimento do Brasil e da cidade de São Paulo tem um espírito. E esse espírito se procura enquadrar dentro da nossa arquitetura. As BEE, fundamentalmente, através dos escritórios de arquitetura, que são escritórios, não são pessoas físicas, sempre lembrarem isso, eles defendem um princípio de arquitetura que eles realizam, que eles executam. E esse princípio de arquitetura, que é coletivo, mas ao mesmo tempo é individual por grupos, ele é muito importante, porque ele representa a visão desses grupos de arquitetos do que deve ser o desenvolvimento urbano na cidade de São Paulo, para dar um exemplo da cidade de São Paulo. Embora, claro, que isso vale para o Brasil inteiro. A Avenida Faria Lima é um marco na cidade de São Paulo. O conceito dela transcende o conceito urbano. Ela é um marco, inclusive, político. E isso é muito importante. Ela é hoje uma das vias mais importantes do ponto de vista comercial de São Paulo. Dentro da via, tem um ponto de referência, assim, esse edifício. É um ponto de referência, inegavelmente. Então, a arquitetura, quando ela atende todos os seus objetivos, ela passa a ser um elemento marcante da paisagem. E esse é um elemento marcante da paisagem aqui na Faria Lima, sem dúvida nenhuma, é esse prédio. no Idebrana, no térreo, vigas de concreto apoiadas em colunas sustentam a estrutura da torre dali sobra. Essas vigas de concreto, elas foram tratadas pela arquitetura esculturalmente. Essa estrutura que a gente vê claramente exposta, é quase um exoesqueleto aquilo lá, né? Isso. O que a gente vê exposta no térreo é uma parte estrutural do edifício que vocês tiraram partido arquitetônico. Exatamente. Exatamente. O edifício, ele tem, ao nível do térreo, duas grandes vigas que sustentam as colunetas de fachada. E essas vigas tinham um dimensionamento grande, evidentemente, para atender a carga e nós simplesmente montamos essas estruturas. Trabalhamos esta volumetria para ter uma volumetria que representasse um elemento extremamente positivo dentro do contexto arquitetônico final. O Senu inteiro são quantos prédios? São três prédios. O hotel e mais dois prédios comerciais, mas muito grandes todos eles. O senhor me contou que o hotel não fazia parte de uma ideia original do projeto. Ele apareceu depois, né? Eram três edifícios comerciais. E um dos edifícios comerciais, em função de uma demanda que apareceu, foi transformado no Hilton. Hotel Hilton. Entendi. Ah, então isso foi no decorrer da... No decorrer da execução e implantação do projeto. Um prédio de construção, um prédio de construção. Qual que é a metragem hoje do Senu completo? O Senu, somado aos dois prédios que foram construídos posteriormente da parte posterior, e somado à torre que surgiu aqui, a última torre surgida, eles representam três projetos diferentes, épocas diferentes. Esses três projetos, embora realizados em épocas diferentes, volumetricamente entrosados, nem podia ser de outra forma, porque eram projetos nossos. mas o total deles, eles chegam a cerca de 450 mil metros quadrados. Nossa senhora! Nesses anos todos da Bote Rubim, hoje, o senhor tem uma ideia do volume de projetos que vocês já construíram, assim, mais ou menos? Nós tivemos um levantamento, digamos, a posição de projetos construídos, porque houve muitos projetos não construídos, nós atingimos um valor acima de 7 milhões de metros quadrados, 7 milhões de 200, 7 milhões de 300 de metros quadrados. arquitetura, para mim, é um trabalho de equipe. O resultado final é um. Ou é bom ou é ruim. Não tem meio termo. É, não tem meio termo. E isso, todo mundo contribui para esse resultado. Se alguém erra, o resultado é ruim. Dá um orgulho de ter ajudado a desenhar a cidade de São Paulo? Evidentemente. Cada edifício que nós temos é um marco. Para mim, principalmente. Alguns são um marco para a cidade, mas todos são um marco para mim. E, quanto ao ego, eu devo dizer a você o seguinte, é natural o ego no arquiteto, mas também é natural que ele saiba enxergar o ego dos próximos, dos outros, principalmente dos outros arquitetos. Eu nunca trabalhei sozinho. Eu trabalhei no começo com o Mark, só dois, e depois chegamos até 30 arquitetos. E sempre tive um profundo respeito pelo profissionalismo desses colegas que trabalham comigo. no sentido de que se ele não criticava, eu pedia crítica, porque é importante. Você não pode fazer autocrítica à arquitetura. Alguém precisa fazer isso. Se você achar que é importante, você defende seu ponto de vista. Mas mesmo defendendo seu ponto de vista, sobra alguma coisa e vai pensar de noite. e é isso que faz uma boa arquitetura. o que você achar de repente. Amém.